Oi gente, tudo bom? Gente, desculpa essa cara de bolacha. É porque eu acordei agora, o céu tá... O negócio aqui tá, ouço. Um sono incontrolável. Gente, eu já tô no quinto mês da minha gestação. E agora que a pessoa vai gravar o vídeo dos sintomas do primeiro trimestre. A pessoa coisa dessa, só pra vocês terem noção. Então, parece que eu tô assim com o meu olho meio truque. É porque eu acordei agora mesmo, agora. Tipo assim... Se meu filho não tivesse me acordado, ele não tivesse acordado primeiro. Eu acho que eu tava dormindo e eu ia dormir até 6 horas da tarde. Porque é quase 5. Então gente, antes de tudo. Antes de começar a falar todos os sintomas. Se você não for aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra tá recebendo as notificações. E não esquece de estar avaliando o vídeo no final, tá? Então... Gente, primeiro trimestre dessa minha gravidez. Eu nem anotei aqui os sintomas pra vocês terem noção de como eu lembrei. Eu tenho que lembrar dessa minha gravidez pra mim não querer mais. Porque, senhor, gente do céu, o meu primeiro trimestre, sério, eu pensei que eu ia morrer. Pra vocês terem noção, eu chorava. Sabe o que é a pessoa chorar? Sério, eu pensei que eu não ia aguentar. Foi muito pesado esse meu primeiro trimestre. Sério, eu imaginava que não ia passar. Eu senti muito, muito, muito enjoo. Olha, eu... Tudo que eu comia, tudo que eu comia, eu botava pra fora. Até mesmo quando eu não comia, eu vomitava muito, 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 muito. Pra vocês terem noção, eu dormia com um balde perto da cama. Porque eu já acordava naquela coisa. Que se não tivesse alguma coisa, eu vomitava no chão. Já acordava no desespero. E eu senti muita cãibra. Gente do céu. Graças a Deus, agora eu já tô no quinto mês. Já tô naquela coisa de... O melhor período da gravidez. Eu não sentia sonda. Eu sentia muita cãibra, muita cãibra. Eu acordava com aquela cãibra no braço. Eu não sei por quê. Eu nunca senti cãibra da gravidez do Dom. Até cãibra na barriga eu senti. Só pra vocês terem noção. E é a pior coisa da vida. Mas não foram tantos sintomas. Mas os sintomas que eu senti foram bem fortes. Eu senti muita dor de cabeça. Muito. Parecia que a minha cabeça explodir. Parecia que o meu olho ia saltar pra fora. Foi... Foi como eu tô falando, né? Foi poucos sintomas. Só que foram sintomas fortes. No começo da minha... Nesse primeiro trimestre, até... Dor de barriga eu senti. Pra vocês terem noção. Foi bem pesado. Foi coisa... Gente, sério. Eu digo muito assim. A minha... Essa minha gravidez tá sendo totalmente diferente da gravidez do Dom. Totalmente diferente. Sério. Tipo assim. Eu achava que a gravidez do Dom tinha sofrido. De enjoo e tudo mais. Mas não tem nem comparação pra essa. Tá sendo bem pesado. Eu sinto muita dor na barriga. Eu senti muita cólica. Eu achava... Tinha hora que eu dizia assim. Sério. Se eu não soubesse que eu tava grávida. Eu achava que eu ia menstruar. Porque a cólica era demais. Muita espinha. Tanto que eu já tinha, né? E agora... O meu rosto tá todo manchado. É... Foi... Dor de cabeça, né? Como eu falei. Muita cãibra. E acho que os sintomas foram basicamente esses. Só que foi bem pesado mesmo. Principalmente o enjoo e a dor de cabeça. Foi uma das coisas que mais me perturbou assim. Que tipo... Meu Deus. É... Você... Agora no meu segundo trimestre, né? É... Tá sendo bem melhor. Graças a Deus. Eu até vou gravar um vídeo pra vocês explicando tudo de sintomas. Se teve algum sim. Gente, o vídeo foi mais pra explicar direitinho. Porque tem muita gente que tá pedindo pra me gravar vídeo. Era não ter gravado por semana, né? Só que eu acho que... Por semana fica uma coisa. Toda semana dizer... É... Os sintomas. Só que eu achei que fica uma coisa meio chata. Então eu preferi gravar assim de... Primeiro, segundo. Se Deus quiser o terceiro trimestre. E é isso. Se vocês, gente... Pelo amor de Deus. Se vocês têm esses sintomas... Comenta aqui embaixo. Aproveita pra comentar o sexo do seu bebê. Porque como vocês sabem, né? Nada de saber o sexo do bebê ainda. Então é isso, meus amores. Eu não vou mostrar a barriguinha agora. Porque eu já tô no quinto mês. Eu não vou ter mostrado no primeiro trimestre. Não mostrei. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esperem o segundo vídeo. Que é o do segundo trimestre. Que a barriguinha já tá bem grandinha. Então é isso. O vídeo foi esse. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá? Fui. Tchau.